Mulher tem mania de se sentir culpada, né? Você se sente culpada? Sim, porque comeu demais, porque não deu atenção pros filhos direito, ou sei lá porquê. Muito, 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 muito. Tipo, por quê, assim? Demais. A hora que eu tô comendo é uma maravilha, mas a coceça pesa. É horrível. Depois você se sente culpada? Muito. Não, a gente briga muito, a gente pede muito, a gente fala muito, faz isso, faz aquilo. Ai, você fica no final do dia todo mundo de cara emburrada, e a hora você fala assim, acho que eu peguei um pouquinho pesado. Eu costumo me sentir culpada por comprar demais de vez em quando. Quando eu venho aqui do shopping, não resisto, não tô precisando de nada, mas vejo uma coisa, não, é oportunidade única, eu tenho que comprar. É isso de mulher, né? Isso me deixa um pouco culpada. Culpa, porra, por que eu não fiz isso, entendeu? Comprar, ter comprado uma roupa, que eu tipo, ai, fiquei com culpa de não ter comprado aquilo, que eu queria tanto, entendeu? Ou que comprou demais. Ou que comprou. Nunca, nunca fico arrependida de ter comprado demais, sempre de não ter comprado. Sou muito consumista. É. Cartão de crédito lá nas alturas. Aí depois vem a culpa. Oi, demais. Eu não me sinto culpada, não. O que você fez, fez, o que não fez, paciência. Não precisa a gente ficar dia a dia carregando um fardo, né? Então, é viver a vida e não se arrepender. Porque o que vale é viver. E o que você leva da vida é a sua vida que você está levando. Pronto, falei. E dê recado. Seja feliz. E dê recado. E dê recado. E dê recado. E dê recado. Obrigado.